E aí galera, mais um vídeo no vídeo, estamos no sítio né, graças a Deus, dia lindo, dia de sol, dia maravilhoso, daqui a pouco nós estamos indo lá no pesqueiro, pegar um pouquinho de peixe, vou ir para São Paulo, e eu fiz o ninho da Isebrat, ela tirou tudo do capim, olha só, já deu o ovo, já deve ter história até o ovo se brincar, fiz o ninho da Isebrat, tem jeito, vou dar uma olhada nesse ninho da Isebrat, a pata começou a pôr de novo, graças a Deus, a patinha começou a pôr de novo, vai dar uma ninhada boa né, deixa ela chocar, uma ninhada boa de pato, vou mostrar para vocês aqui o ninho, comedouro com milho, comedouro com milho, 3 ovinhos aí ó, pata começou a pôr, graças a Deus né, tirar mais de uma ninhadinha de pato né, se você quer fazer o recinto dos patos do outro lado de lá, igual falei para vocês, olha aí a mata natureza, espetáculo aí ó, muito lindo né, graças a Deus, Deus é maravilhoso, o tempo todo né, olha só, eu peço para vocês que não for inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like, compartilhe com os amigos, meta do canal galerinha, 10 mil inscritos, você que assiste os nossos vídeos e não é inscrito no canal, já se inscreva galerinha, você se inscrevendo, compartilhando, deixando seu like, você já ajuda o canal a crescer, e nós estamos precisando de mais inscritos aqui no canal, para nós bater nossa meta, e nós vamos ter que comprar mais asas aqui galerinha, para o criatório né, antigamente nós criava fazão, criava pavão, criava ganso, era meio mundo de bicho, e nós não tinha esse sítio né, nós não tinha o sítio, e agora que nós possui o sítio, nós estamos com poucas aves, e nós quer aumentar nossa criação aqui no sítio né, ampliar né, fazer as nossas baias né, e ficar mais melhor né galera, muito mais bonito né, aqui no sítio aqui ó, tem bastante espaço aí, como vocês estão vendo aí, lá para baixo tem bastante espaço aí, tem um espaço de saudade da caixa d'água, tem bastante espaço para que nós ampliar, ampliar a nossa criação né, aqui galerinha, nós vamos colocar aquela, vou pegar uma caixa d'água né, se der tudo dessa semana que vem eu estou aqui, vou colocar a caixa d'água aqui ó, cortar ela, vou cortar ela, colocar aqui, os patos podem andar por enquanto né, enquanto nós fazemos o receito deles do outro lado de lá né, ali perto ali, fazer o receito deles ali, para ficar melhor né, ampliar né, nossos galinhos sebrates aí ó, 3 fêmeas macho, nosso galo com polaco, temos pouca criação aqui no sítio, mas graças a Deus, vamos aumentar mais né, aumenta mais, ampliar mais, olha só, olha o sítio aí André, vamos aqui no sítio, graças a Deus né, chegamos aqui sexta-feira, hoje é domingo, domingo, é, 7 de janeiro, domingo 7 de janeiro, aqui ó, nós temos essa caixa d'água de 500 litros, mas para cá galera, eu vou mostrar para vocês né, nós temos uma caixa d'água de 2.500 litros, que a bomba vira essa mangueira, nada nascente né, como que eu fiz, eu já fiz um vídeo mostrando para vocês, inclusive eu liguei a bomba, vou mostrar para vocês ó, a água já está vindo, a água que está vindo, aqui ó, olha aí ó, 2.500 litros galera, olha aí ó, a água está vindo, a água que está vindo, a água que está vindo, bastante água, olha só, aqui a mata ó, aqui com os predadores vindo pegar nossos galinhas, nossos animais né, ó, aqui a mata galerinha, olha só, olha a mata aí ó, matando aí ó, vou mostrar aqui para vocês, aqui ó, olha aí ó, aqui a mata galerinha, aqui a mata aí ó, matando a granada que faz parte do sítio, só que não mexe nela né, temos que preservar né, acho que ela deve ter escudo, olha lá, matona, e ali fica o galinheiro aqui embaixo para os predadores fácil demais, nós perdemos alguns bichos eles vinham até até o galinheiro que fica aqui bem na beira da mata e pede palmito aqui o vento meio que derrubou ele vem aqui e predava nossos animais aqui vem aqui o galinheiro o galo novo o polaco já está abrindo o canto o galinho polaco e pegava os bichos e levava lá para dentro para comer lá dentro da mata só que agora nós soltou o nosso cachorro do pastor alemão os bichos pararam de predar deu uma maneirada graças a Deus uma maneirada boa aqui né que estava perdendo muito animal perdemos cajal de dança pequena perdemos galinha polaca perdemos muita coisa mesmo muita coisa mas graças a Deus deu uma diminuída bastante depois que nós soltou aqui o cachorro né soltou o cachorro só o cachorro só fica nessa parte aqui de baixo mas já ajuda né ó aqui tem o nosso pé de cana aqui tem o nosso pé de acerola já está dando fruto também nos frutinhos de acerola graças a Deus ó mostrando aqui um pouco o site para vocês mostrando a criação para vocês né ó desse portão o porto cachorro fica andando por aqui ó o porto galinheiro e os bichos não vêm né os bichos tem medo de vim olha os pés de cana aí canavel aí que top é as galáxias aí ó olha a galerinha o galerinho fica aqui em cima aqui ó vou fazer a parte aqui esse outro cara vai fazer o recebo dos patos né dos gansos ele vai fazer o tapo aqui ó nós cunhamos com a área ó 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 a outra motinha de trilha também ó ó e a parte de baixo do sítio nós temos as cachorras ativadas é o Hulk olha 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 só aqui a parte de baixo do sítio filmando aqui o sítio para vocês verem essa parte de baixo desce até lá embaixo o áudio foi lá para baixo a natureza graças a Deus top da galáxia nós vamos ver aqui no sítio graças a Deus Deus é lindo o tempo todo até a mesinha ali embaixo para vocês estão vendo pela entrada aqui nós vamos ver o nosso criatório galerinha se Deus quiser Deus vai querer que nós vamos ver o nosso criatório aqui né e tudo é certo a parte de cima aí olha lá sítio lá em cima graças a Deus aí muito top nosso sítio aí aqui a mesinha aqui a mesa só a entrada do sítio ali embaixo o ar ali na volta aí aí olha o arão aí olha o nosso pastoral olha o arão outra mata ele já faz parte do terreno do vizinho do outro lado faz parte do terreno do vizinho do alambrado para lá de outro sítio lá para baixo tem muito sítio tem uma cachoeira lá embaixo vocês estão escutando barulho O cachoeirão lá embaixo Olha o Guário aí, Guário voltou Olha o nosso vizinho aí, Guário Olha ele aí, olha o nosso vizinho aí Tá rondando o sítio aí Olha o Guário aí, olha Olha o bichão aí, olha É isso aí, galerinha Muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até o final Deus abençoe cada um de vocês grandiosamente Fiquem com Deus, galerinha Tchau, tchau